Cara, se inscreve no canal, deixa o like aí, que a gente vai estar postando mais coisas aí sobre os íons que eu recebi e estava feita a montagem aí do último vídeo. Deu ruim aí, ainda tem que estar vendo o que pode ter sido, aí eu vou estar vendo aí, quando ele estiver pronto, estiver montado, que aí eu passar por esses problemas aí, que ainda falta chegar ainda o gabinete dele e a tela para estar substituindo essa tela aqui, que eu vou botar outra, uma tela widescreen, que aí vai estar botando aqui, essa tela vai ser para o computador do meu filho, que seria o Zio. E as memórias, eu comprei uma outra memória para estar testando também, fora servidor. Aí eu vou estar olhando aí o que que possa ser, se o Zio vem com problema, se é a placa mãe. A gente tem que estar olhando, mas ainda falta componentes ainda para mim estar fazendo isso. Então, se inscreve no canal, deixa o like aí, qualquer pergunta sobre o que eu estou fazendo o vídeo aqui, pode me perguntar. Isso daqui é coisa que eu comprei no Amazon, que eu sou Prime, aí eu tenho o vídeo também, que é o Amazon Video, que eu estou usando, uso bastante, gostei bastante. Então, o Prime tem esse pacote grande, que aí eu tenho, pago R$10, R$9,90, e tem isso aqui, que aí tem algumas coisas que tem frete grátis. Igual essa aqui, agora que eu estou trazendo, que é, deve ser do computador, imagino eu, do computador dele, né? Seria o, eu acho que deve ser o mouse, que eu comprei um mouse barato, é ele mesmo. O mouse da Multilaser, muito bonito, olha, bem parecido com o meu ali, ó. Que também é da Multilaser, não é? É, esse daqui já tem um DPI um pouquinho mais baixo, né? R$2.400, aquele aqui, ele chega, eu acho que até R$3.200. E é um mouse menor, né? Esse aqui é um mouse bem maior, aí, vamos lá, está fazendo o unboxing dele também, né? E o fio desse daqui já não é igual daquele ali, aquele lá é de nylon, né? Uma cobertura de nylon, esse aqui não, não é cobertura de nylon, cobertura comum, ele tem um... Aí tem até um bolinho aqui, acho que não serve para nada, só enfeite, tem uns botãozinhos aqui. Deve ter RGB, né? É, com certeza tem RGB, RGB é tudo. Senão o desempenho não vai, né? Tem que ter RGB, que se não tiver RGB, e aqui você está mudando os DPI dele, né? Que aí ele muda, eu não estou vendo aqui de quanto e quantos DPI ele muda, né? Mas deve ter aqui que ele muda. Ali tem aqui, ó, tem as especificações, clique esquerdo, clique direito, scroller, que é a bolinha, ajuste de DPI, botão avança, botão retornar e apoio ergonômico. O apoio ergonômico que você bota aqui, ó. E é o mouse dele, teclado eu acho que não vou comprar, é bem confortável, gostei bastante, grande, né? O tamanho do meu aqui, o outro, ele até, o meu é menorzinho, e não é tão bem acabado como esse aqui, né? Mas, já é alguma coisa, já tem já uma peça, e aqui é o outro, que eu tenho uma TV aí, e a minha TV não tem, é Smart, mas não, é aquele Smart bom, tem tudo. Então eu comprei isso aqui. Fire Stick TV, que é da Amazon, tá rame um preço legal aí, e tem muito pouco aplicativo, a minha é o AC, né? Eu comprei na promoção, a TV, ela não tem muita coisa, que tem um lugar aqui de abrir, ó, você puxa aqui, abre, né? Eu vi um cara fazendo uma roxa aí, rasgou a caixa toda, apavoramento, aí, vamos ver o que vem aqui, a caixinha é muito minimalista, bonita, né? Interessante. Vem aqui, abre por aqui, né? Aí você abre, vem o manualzinho, o manual, né? Manual que você tá utilizando. Vem um adaptador, né? Você tá, uma extensão, seria uma extensão, você não tem um lugar muito bom pra tá botando ele, né? Seria esse aqui, ó. Você tá botando ele, né? Aí você encaixa, bota esse prolongador de extensor, né? Extensor de tamanho, que aqui, aqui é ele, né? Você bota ele aqui, aí tá colocando. Aí eu vou colocar na minha outra TV lá, que... Pra tá botando mais coisa. HDMI, né? Aqui o controlezinho, vem o controle, né? Isso aqui já não é o controle comando de voz, não tem comando de voz, né? Tirar logo o plástico, né? Aqui a fonte, igual a da Alex, mais ou menos, né? A da Alex é um pouquinho maior. Tá abrindo aqui também. E aí, o cabo, né? De força, né? Que aí você bota um cabo... Bem comprido, bastante, ó. Acho que deve dar um... Um metro e meio, por aí. E... Vou fechar aqui. Acho que não podia faltar, que ele vem completo, o kitzinho. É só você instalar. Vem as pilhas também, no controle. Tá aqui, né? O controlezinho. Tô levando um banho aqui. Mas deve ser pra lá de cá, que as pilhas são grandes, ó. Não vai caber aqui, aqui. É isso mesmo, chega a tá macio aqui. Abriu. Essa é bota, né? Duas pilhas A. É da própria marca, né? Da Amazon. E isso daqui, eu... Vi uns reviews aí, de alguns youtubers aí. Gostaram muito desse aparelho. Eu provavelmente vou gostar também. Porque a minha TV é uma TV de promoção. Não, ela... O sistema dela, que ela tem, não é um sistema fluido. Não é um sistema bom. Não gostei. É... Tem muito pouco aplicativo. Você quer instalar alguma coisa, não... Ela é muito fechada. É só aqueles aplicativos que ela tem ali. Pronto, acabou. Aí... Não... Não gostei. Então, a gente compra uma coisa dessa daqui, que tem muito mais utilidade. Você tem mais liberdade de estar instalando o que você quer, né? É... É muito melhor. Aí eu vou estar fazendo um review aí do meu uso. Ou estar falando aí como que foi o uso, né? Desse aparelho. Que provavelmente deve ser muito bom. Porque... É... Você pode estar instalando o que você quer ali, né? Não fica restrito... É... Algumas coisas. Aí tem que ver também a questão do YouTube. Tem gente falando aí que não consegue instalar. Aí... Ver quais os caminhos que a gente toma pra estar instalando. Essa daqui... É... É a mais básica que tem, né? Que é 1080, né? 1080p. Só tem uma banda de... De... De Wi-Fi. É um quad-core, né? Tem um Adobe. E... Nisso aí... No mais, é isso aí, galera. Aí eu vou estar falando mais sobre o... O Zio aí, mais pra frente. Vou estar resolvendo todos os problemas. Aí de início aqui, ó. O mouse, né? Da Multilaser. Que estava na promoção lá. Eu comprei. Baratinho pra estar montando. E... O Fire Stick TV, né? Que os reviews aí dos outros youtubers aí. Dizendo que ele é muito bom. Qualificando ele muito bem. Então... É isso aí. A gente deixa aí o nosso... Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Pra estar ajudando o canal a chegar aí aos mil inscritos. E estar trazendo mais conteúdo pra cá, né? Conteúdo útil. Que serve pro pessoal. Falou. Esse é só um unboxing. O review fica mais pra frente. E sobre o Zio também. Falou. Tchau. Tchau.